Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Quem sabe algum dia nos acostumemos a nos ver de outra maneira. Um amor impossível. Adeus, Elisa. Adeus, Damien. A menos que... Poderia me passar para o Augusto, por favor? Ele não está. A verdade apareça. O Augusto vai conhecer a verdade. Nesta terça, seis e quinze da tarde. O que eu tenho que ficar sabendo? Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.